Ai, enquanto a música tocava, eu senti que minha cabeça ia explodir, mas eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem melhor do que ele. A música do anfitrião parou de tocar quando a cabeça dele foi cortada, e o silêncio é um alívio. Enquanto isso tudo tá acontecendo, eu só tô sentado com o Balu no meu colo, eu tô realmente só sentindo pra ver se a pulsação tá tudo certo. Você consegue ver que ele meio que acordando, mas eu vou desmaiando assim aos pouquinhos, sabe? Eu só fico sussurrando, tipo, Balu! Eu ajoelho da estável, passo a mão na cabeça do Balu assim, grandão, passando assim. Grandão! Arthur, acho que não perdeu ninguém dessa vez. E eu dou um sorrisinho de canto de boca. Grandão! Eu começo a acordar, aí eu abro o olho assim... Balu! Hã? Você tá aqui! Rubinho! Balu! Oi! Minha camisa, Rubinho! Você tá bem? Você tá bem? Eu nunca vou te perdoar! Por quê? Aí eu dou um abraço nele assim... Ele levou um susto ali com o grito. Ele tava olhando pra máscara assim, e levou um susto. E aí, turma? E eu sento. Eu vou em direção ao... O Joey vai em direção ao Balu e se ajoelha também. Eu posso consertar sua camisa um dia, se você...